Olá pessoal, hoje no canal Prodops, na nossa trilha de dados, nós vamos falar hoje com o Tiago Bittencourt sobre MLOps. Bom Tiago, se apresenta aí para a gente. Bom, muito obrigado pelo convite, eu sou o Tiago, eu trabalho com o Google Cloud, com dados há praticamente 10 anos, eu sou embaixador da FinOps Foundation no Brasil e nas últimas 4 edições do AI Day, do Kubernetes AI Day, que é um evento que ocorre dentro da Kubecom, eu faço parte do Program Committee, que é um grupo de Church of Community Members que recebem os projetos para serem apresentados no AI Day, dentro da Kubecom, e fazemos as discussões, as escolhas dos projetos, votamos, e pelo convite aqui do Matheus e do Cristiano, eu queria falar um pouco sobre o que eu tenho visto na evolução da trilha de dados, de alguns, sobre alguns aspectos, principalmente sobre o tipo de projetos que a gente tem recebido pela Cloud Native Compute Foundation, né, para serem apresentados no AI Day, também pelo que eu tenho percebido pelo mercado, né, o que tem acontecido na trilha de dados, e também um viés que eu acho bem interessante, acho que a gente, lá no meetup da FinOps, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas também sobre as, até sobre como as certificações de mercado mudaram em relação ao que se espera de um profissional, vis-à-vis do que se esperava 5 anos atrás, ou 6 anos atrás. Não, bem, bacana, e queremos saber muito sobre o evento, sobre, peraí, deixa eu só fechar meu browser aqui, gente, senão vai, sai o som, sai o som para vocês aí do browser? Saiu, não, não sei se foi o seu, deixa eu colocar uma luz a mais aqui. Eu acho que foi o meu, já chegou umas mensagens aqui de Teams, aí o meu Teams já toca a musiquinha. Eu só saí mutando, meu fono, acho que não precisa fechar, não. Não, se você tá... Até não perder o fono aqui. Bom. Não, bacana, eu vou querer saber, inclusive, detalhes sobre o evento, nunca participei, não conheço o evento, mas antes até da gente entrar no temas a fundo, tem um ponto aqui para quem for assistir o canal, até peço desculpa a quem já assistiu outros episódios. A gente vem falando um pouco sobre MLops em vários episódios, o Matheus principalmente fala muito sobre isso, e eu acho que nós nunca explicamos para o cara que acabou de chegar aqui no canal, o que é MLops? Como é que vocês definem essa nova brand ali, que tanto se fala? O Clésio também veio aqui no canal, falou um pouco sobre MLops, a gente nunca definiu. Mas o que diabos é isso, no fim das contas? Então, Cristiano, você tem... Primeiro tem que separar duas coisas que são fontes de confusão comum, né? Que é a diferença entre o que o pessoal chama de AIOps e de MLops. AIOps, basicamente, é utilização de dados históricos, telemetria, dados de gastos, para você conseguir fazer previsões de escala de infraestrutura, previsões de gastos, essas coisas. É um campo que o pessoal tem chamado de AIOps. E MLops é muito mais voltado a como escalar modelos de machine learning, de aprendizado de máquina ou de statistical learning, né? E como colocá-los em produção. Porque durante muito tempo a figura do cientista de dados apareceu como basicamente a única persona responsável por esse campo de conhecimento, né? E através da análise dos dados e de uma infinidade de modelos ou de técnicas, a criação de novas formas de fazer previsões. Eu, assim, antes de tudo é importante dizer que são campos de conhecimento bem distintos. Quando você fala de modelos de séries temporais, modelos de fraude ou modelos de imagem ou modelos de classificação, principalmente entre imagens e séries temporais, tem um gap gigantesco, inclusive de skills, né? E o ML Engineer, que é o profissional de MLops, ele é responsável por colocar esses modelos em produção de uma forma escalável, de uma forma segura, de uma forma rápida e que seja também... tem um bom custo-benefício, né? E aí eu gostaria também de complementar aqui o que o Thiago falou, dizendo que o MLops, ele não é somente um perfil. Você não tem aquele cara que é o MLops. No final das contas, o MLops, ele chega como uma cultura dentro de um time que trabalha dentro de um algoritmo de machine learning, de um projeto de machine learning, de deep learning, enfim. Isso passa a ser também um pouco da responsabilidade do cientista de dados, que deixa de fazer aquele processo de descoberta, de model valuation, feature extraction, feature engineering, deixa de fazer aquele processo muito artesanal, onde o cientista de dados olha aqueles dados com toda a calma do mundo, seleciona ele por si só, baseado no conhecimento dele, os algoritmos, enfim. Aquele processo que era muito mais artesanal e que era muito... era muito singular do próprio cientista de dados, passa a trazer muito mais as ferramentas que hoje o MLops traz com benefício para permitir automação, agilidade, escalabilidade, etc. Como, por exemplo, o AutoML hoje. O AutoML já é uma ferramenta que, nos 30% ali do tempo onde os cientistas de dados deixam de trabalhar com as informações, de buscar as informações que são relevantes para um determinado target, uma determinada variável resposta, e passa a ter que colocar isso dentro de um algoritmo de machine learning, fazer toda a avaliação de qual usar, de como tunar, qual é a melhor forma de tornar aquilo performático para o que ele espera, sai de um modelo artesanal de fazer isso e vai para um modelo muito mais simples, onde você utiliza uma biblioteca de AutoML hoje, que já faz boa parte desse processo para você, de turning, de ensemble, de model evaluation, de ranking, de diversas técnicas que a gente tinha antigamente no campo de machine learning, de construção de modelos que eram muito artesanais. Então, o MLops chega também para o cientista de dados como uma cultura muito mais ágil, muito mais automatizada, muito mais orientada a colocar as coisas em produção do que construir aquele artesanal que demora ali um, dois, três meses para sempre executar na máquina do cientista de dados, entende? Então, passa a ser um processo muito mais ágil dentro dos times que trabalham em projetos de machine learning. Não, com certeza, Matheus, faz total sentido. Para mim, o MLops veio quase como o que o DevOps trouxe para a parte de desenvolvimento. Você tem, primeiro, o conceito de imutabilidade do artefato ou do código a ser iterado, que era algo que quase que não existia no universo dos cientistas de dados. Você tinha um cientista de dados que iterava dentro do próprio notebook, do próprio Jupyter Notebook, ou algum cientista de dados que trabalhava com R, que hoje, séries temporais, a gente ainda tem muita gente que trabalha com R, é mais do que a gente imagina, é mais do que o pessoal imagina, é mais do que a gente gostaria de trabalhar. E aí você tem todo o problema muito básico, que é quase impensável no ciclo de desenvolvimento. Você tinha conflito de versão de pacote, conflito de versão, indo até para o mais avançado, algumas abstrações que, por exemplo, o Cubiflow consegue fazer, é conseguir corrigir algumas sutilezas, algumas mudanças de hiperparâmetro quando o modelo é treinado no GPU, ou no TPU, ou no CPU, que isso pode mudar, isso pode mudar, não, isso muda, com certeza, a quantidade de epochs, de hiperparâmetros que você coloca para treinar o modelo, um modelo treinado em TPU. TPU, para quem não sabe, é o TensorFlow Processor Unit, é um AIS, que é uma placa que é super especializada em otimizar o processamento de tensores, porque, na verdade, o GPU é uma adaptação para você conseguir tratar tensores, porque o GPU, o processamento de imagem, nada mais é do que o processamento de matrizes. você tem matrizes de N por N, e um tensor nada mais é do que uma matriz, um vetor, o vetor é uma matriz N por N. Então, você tem essa super especialização até do hardware. E antes você tinha o paradigma do engenheiro de dados, levando os dados trusted até o data warehouse, e, dali em diante, era o papel do cientista de dados. Era o papel do cientista de dados fazer a escolha de features, engenharia de features, talvez com a ajuda de algum engenheiro de dados, iterar hiperparâmetros, até conseguir encontrar o modelo que tenha a menor variância, o menor viés, e conseguir se responder da melhor forma o problema colocado. Agora você tem o papel do cientista de dados muito mais focado para alguns campos de conhecimento, como, por exemplo, você tem o mais básico. Esse é um problema resolvível, ou é um problema que machine learning consegue resolver de uma forma boa. How to frame a machine learning problem. Foi um tópico super importante na certificação de machine learning do Google. O que é um problema de machine learning? O que é um problema de otimização? O que é um problema de econometria? Hoje, por exemplo, quando você fala de séries temporais, machine learning é uma ferramenta muito boa para fazer previsões. você conseguir entender qual que é aquela variável resposta, no T mais 1, qual que seria o valor dela. Mas machine learning é uma ferramenta que não é tão boa para explicar a relação entre as variáveis, para você entender. Já foi até um tópico muito debatido, mas com resultados até meio inocuos, do explainability, explicar a relação entre as variáveis. Isso é algo que machine learning faz de uma forma não muito boa. E você tem algumas coisas que machine learning faz de uma forma boa, mas não necessariamente faz de uma maneira rápida o suficiente para você conseguir ter algum insight em tempo real. Vou dar um exemplo de um problema que a gente teve num portal de conteúdo. Você tem, por exemplo, diversos clusters que são do gosto do leitor. E aí você precisa otimizar algo como, por exemplo, o custo por clique ou o completion rate de um vídeo, alguma coisa assim. Muitas vezes você usar um cluster e fazer inferências estatísticas acerca daquele problema é mais eficiente, mais rápido, mais barato e você consegue uma resposta muito mais legal do que simplesmente ir para um algoritmo de machine learning. Primeiro, porque você tem algumas coisas mais técnicas quando você olha para o padrão de navegação. Em marketing digital, o pessoal chama de janela de lookback. Em econometria, em séries temporais, o pessoal chama de componente autoagressivo. O componente autoagressivo, a janela de lookback em marketing digital, é muito baixa. Basicamente, se você usar séries temporais, machine learning, para conseguir fazer um retarget de um edge, você muitas vezes está trabalhando com dados que ficam defasados muito rápido. Se você está utilizando o padrão passado para prever o padrão futuro e fazer um retarget de um edge para alguém que está navegando, e se você erra o timing, se você erra essa janela de lookback, você para de causar desejo por aquele produto que está sendo retargeted para você, e você começa a causar repulsa. Quem nunca clicou em uma propaganda, seja por querer ou seja sem querer, e depois viu ad nauseum, aquela propaganda sendo repetida para você, quando aquilo já não fazia mais sentido algum. É justamente porque foi utilizada uma ferramenta incorreta ou foi utilizado algo que não exatamente a gente compreendia a janela de lookback ou o comportamento da relação entre as variáveis ou o componente autoagressivo do próprio ator, da própria pessoa que está navegando ali, quem você quer atingir no marketing digital. Outra coisa também, você falou sobre o papel do cientista de dados, de iterar hiperparâmetros, iterar features. Até um certo tempo atrás, você não tinha, como hoje você tem dentro do CubeFlow, a figura da feature store. A feature store nada mais é do que um banco de dados de features e de hiperparâmetros. Então, você consegue iterar modelos, não só com as features, não só com diferentes tipos de dados, aquela coisa clássica de ir mudando as features de um modelo, porque o viés de um modelo é a soma do viés das variáveis, você hoje tem como iterar hiperparâmetros para você conseguir diminuir variança, para você conseguir melhorar a assertividade daquele modelo. e hoje você consegue isso de uma forma muito automatizada. E é algo que eu acho que é onde tem essa quebra, que antes, como o Matheus falou, o cientista de dados de forma quase artesanal colocava um modelo de produção, você demorava muito até entender que aquele modelo servia ou não servia, ou entender qual é o retorno daquele modelo, porque a gente tem que quantificar em retorno, tem que quantificar de alguma forma, se é o retorno marginal, como eu falei em marketing digital, é o completion rate de um vídeo, é o diminuir o custo por clique, é o modelo de fraude, diminuir, conseguir identificar a fraude em uma transação de cartão de crédito de uma forma rápida e barata, sem diminuir. No Brasil, a gente tem uma sinuca de bico em fraude, muito clássica, porque mais de 40% das fraudes de cartão de crédito no mundo ocorrem no Brasil. Então, não é só pegar fraude, não deixar fraude passar. Você precisa ser muito assertivo, porque senão você deixa de ter esse evento gerador de caixa, você deixa de ter receita, você pega mais fraude do que você deveria ao certo pegar. Você tem um ponto de equilíbrio ali, que é o quanto você pega de fraude, vis-à-vis o quanto de falso positivo você está tendo e quanto isso pode gerar em perda de receita, porque uma transação não fraudulenta, que você flagra como uma transação fraudulenta, é um... Se você gastou dinheiro para trazer aquele cliente, se o custo de aquisição daquele cliente foi relevante, você gastou para um cara nunca mais voltar. Tipo, um CAC com LTV, que é o Lifetime Value, que é o quanto aquele cliente vai gerar ao longo do tempo, utilizando o seu produto, ou consumindo na sua loja, no seu e-commerce, é zero. Então, é o pior dos mundos. Você tem um... O CAC tendendo a infinito, porque o LTV é zero. E é algo que você não pode conceber. Então, acho que eu não comentei para o pessoal que está ouvindo, vocês sabem, eu trabalho bastante com o setor público, vamos falar de uma... Da previdência, por exemplo. Você tem um equilíbrio entre a previdência não ser fraudada e você não deixar algum beneficiário da previdência de fora do sistema da previdência, que isso é muito grave. Então, você tem que entender ali algumas variáveis de uma forma muito rápida e fazer com que o modelo aprenda ou itere muito rápido. e, na verdade, o aprendizado não é tão rápido, mas hoje a gente consegue fazer uma interação muito rápida. Então, quando a gente fala de marketing digital ou fraude de cartão, de transações online, ao invés de ficar aguardando ou esperando ou colocando o modelo mais aderente em produção, o mais aderente possível, uma prática muito comum é você conseguir colocar muitos modelos para... A gente chamaria de colocar um modelo para desafiar o outro, colocar um modelo desafiante para iterar com o modelo que está em produção. Então, esse negócio artesanal e demorado do cientista de dados de pega o modelo, coloca em produção, aí não está bom, volta fazendo tudo isso com um backtest, não existe mais muito tempo para isso. Você coloca o modelo em produção muito rápido, você coloca o modelo para desafiar muito rápido, se o modelo desafiante ganhou, você traz o modelo em produção para fazer alguma mudança nele. Isso não precisa ser nem com a figura do cientista de dados, isso daí pode ser até automatizado e colocar os modelos para um desafiar o outro até você conseguir ter um modelo que faça mais sentido para aquilo que você procura. E você tem inúmeras vantagens em relação a isso. Pera o tempo, que você não tem aquele ciclo lento que o cientista de dados costumava ter e outra coisa é que você não está treinando o seu modelo com algo que pode trazer problemas ao seu modelo, entender qual é a amostra, fazer backtest, etc e tal, você está treinando com variáveis reais, de fato, você coloca uma porcentagem de fluxo de dados, de navegação para esse modelo desafiante durante um período determinado de tempo, óbvio que uma porcentagem pequena, mas que ela consiga ser, ela consiga ter significância estatística, óbvio, e você consegue colocar um modelo para desafiar o outro de forma muito rápida e muito eficiente, muito mais eficiente do que um cientista conseguiria fazer na mão, né? Eu queria até voltar um pouco lá atrás no fundamento que vocês falaram ali, principalmente a diferença de AIOps para MLOps. Para quem está ouvindo aqui, não é um especialista em dados, eu estou representando esse público, se eu me colocar na cadeira de um gestor aqui, e eu tenho um desafio, vocês vão me dizer se é isso que eu entendi. Eu tenho um desafio e eu passei por várias situações semelhantes em cima disso que você falou, o cientista de dados constrói ali em R em uma tecnologia X, treino o modelo, e aí sempre passava para um engenheiro, para um time de desenvolvimento que ia escrever aquilo em Python e montar um API. Você está me dizendo aqui, pelo que eu entendi, me corrija com a visão super limitada disso. O MLOps, ele na verdade muda esse modelo artesanal para um modelo aquente usando boas práticas, uma cultura e devem ter várias ferramentas aonde essa API, eu não preciso mais reescrever, o que vocês criam é um ecossistema, é uma plataforma onde o engenheiro recebe aqueles inputs, o cientista, desculpa, recebe aqueles inputs e coloca modelos aquente para ir validando as hipóteses e ir competindo, foi o que eu entendi. Se eu tenho uma situação ali, esse aí deu para entender, eu tenho esse problema, então, MLOps vai me ajudar nessa situação. Eu vou criar aqui uma cultura onde vai ter uma plataforma com todas as boas práticas, a gente já conhece em DevOps, em outras estruturas, que eu vou ter o contínuo da coisa. Imagina a situação de FinOps, que todo mundo fala, FinOps é uma parada muito difícil, quando foi para a cloud ali, é impossível montar um time com seres humanos, a gente vai ter que resolver isso com inteligência artificial. Isso, MLOps me ajuda, ou isso é AI pur, Ops pur, AI e Ops pur, é isso a diferença entre os dois? Tem uma operação que eu vi? Na verdade, os dois acabam sendo MLOps, mas teve um certo tipo de... É muito mais influência de mercado no final das contas. É, eu acho que AIOps é muito mais o nome que se deu a esse campo de otimização de infra, que é onde a gente consegue aplicar MLOps, enfim, Ops, por exemplo. É muito mais uma convenção, é muito mais uma convenção do que campos distintos. Eu, por exemplo, não concordo muito com o AIOps que se dá essa aplicação muito específica de operações dentro de operações de TI. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esse termo, geralmente. Eu acho que AIOps é algo que a gente ainda nem chegou lá. A gente, com o MLOps, está começando a entender como que as coisas vão funcionar e como o mercado vai adquirir isso. E AIOps, eu acho que é o segundo passo. É a gente aplicar essas práticas de automação, de bibliotecagem, você deixar de fazer aquele trabalho muito manual, muito artesanal e utilizar muito do ferramental que suporta essas práticas, só que muito mais aplicadas a AI, que aí entra muito naqueles conceitos que o Thiago comentou do começo, que é um hardware muito dedicado, que são técnicas muito dedicadas, muito específicas para a construção, por exemplo, de redes neurais, esse tipo de coisa. Então, hoje, quando dizem AIOps para contornar dizer MLOps para operações de TI, eu considero errado, eu particularmente não gosto muito, porque eu vejo que a AIOps é algo que a gente ainda não chegou. E eu imagino que a gente esteja até um pouco distante, para ser sincero. Eu sempre fiquei com, até hoje, eu fiquei com uma sensação, tentando fazer uma analogia, que o MLOps era o DevOps e o AIOps era o SRE. Sempre ficou isso na minha cabeça, até por tudo que defendem e vendem as consultorias, principalmente. Então, a gente pode tirar isso da cabeça, na verdade, tudo é MLOps, e o AIOps, no que a gente conhece hoje, é um MLOps que já está avançado, eu já consigo fazer uma operação independente de ter cientista, seria isso? Eu já não preciso mais de cientista? Então, na teoria, na convenção que se vende, você está certo. É isso. Mas não é tão simples, porque quando você vai para a SRE ou para a FinOps e você quer usar telemetria, você quer usar custos, fazer previsão, essas coisas, você trabalha com o que se tem de mais difícil, muito provavelmente em ML ou em econometria, você está trabalhando com inúmeras otimizações não paramétricas, como eu vou otimizar aqui, tem um cluster dedicado para tal coisa, como que eu vou otimizar ele? Primeiro que você está tentando fazer uma otimização não paramétrica, você está falando em redução de custo, entra um monte de coisa que é do campo da econometria, é do campo do small data, com um monte de coisa que tem dado para caramba, que telemetria tem dado para caramba. vamos lá, você hoje precisa de grossíssimo modo otimizar o custo de aquisação de cliente com lifetime value no seu sistema ali. Cara, você tem que pôr na conta ali para você ver se você vai usar uma instância spot, se você vai usar um TPU, um GPU para treinar seus modelos, uma instância preemptiva no caso da Google Cloud, você está trabalhando com small data porque você precisa trabalhar com dados econômicos, econométricos, previsão de inflação, previsão de receitas, você está trabalhando com finanças clássicas, você está tentando otimizar o fluxo de caixa livre, você está tentando cortar custos enquanto você maximiza a produtividade do seu sistema, você está trabalhando com muita coisa muito complexa, eu acho que nem o Matheus falou, é algo que a gente simplesmente não chegou, é que nem eu tenho uma opinião até um pouco polêmica, mas, por exemplo, quando a gente fala de infraestrutura como código, as coisas parecem muito mágicas, parecem muito simples do ponto de vista da reproducibilidade, etc. Mas, assim, hoje em dia os clusters de Kubernetes, os usos, eles são tão super especializados que a própria parte do provisionamento inicial da infraestrutura, ele não tem como fugir muito da tentativa e erro, do artesanal, assim, provisionar um cluster que vai ser utilizado para a Kibiflow ou para a Argo, Events, Argo Workflow, para fazer a orquestração de eventos, é uma loucura, é algo quase sem sentido e você, como eu falei, você tem um caráter experimental da interação ali do modelo que você já está colocando em produção e testando, testando em parâmetro e você ainda precisa otimizar o underlying infrastructure, você precisa otimizar o que está rodando aquilo. Cara, é muita coisa para otimizar ao mesmo tempo. eu não sei o quanto que isso é possível acontecer de uma forma automatizada, seja no provisionamento no primeiro, no launching do negócio ou no provisionamento escalar a infraestrutura ou diminuir a infraestrutura ou prever o quanto de infraestrutura você vai precisar, assim, você está querendo otimizar muita coisa ao mesmo tempo, você está querendo prever muita coisa ao mesmo tempo e isso foge até do que o ML consegue fazer hoje em dia. Múltiplas otimizações não paramétricas, múltiplas otimizações de small data, porque você está mexendo com variáveis econômicas, você está tentando otimizar o seu modelo ou minimizar custo, você começa a mexer com muita coisa ao mesmo tempo. Tem até um curso que é bem bacana do Anduandia, não sei mais se ele é gratuito ou não, que era na Coursera, que ele faz uma analogia, bom, eu tenho 37 anos, acho que, pessoal mais novo, não sei o quanto que isso vai fazer sentido, mas ele fala da TV de tubo, que a TV de tubo ela tinha três botõezinhos, um botão que organizava, que mexia a imagem no eixo Y, um knobzinho que mexia no eixo X e um knobzinho que mexia no trapezoidal que era para compensar a convexidade do tubo da TV, né? Por que você tinha três botões? Três nobs, né? Três... Porque se você colocasse tudo em um só, você jamais ia conseguir encontrar o centro do eixo XY e o trapezoidal que conseguia deixar a TV, a imagem da TV aceitável. Você tem que otimizar meio que uma coisa de cada vez. Isso eu estou falando de dois eixos mais a convexidade. imagina quantas coisas quando você está falando de provisionamento de infra, escala de infra, custo de infra, custo de aquisição do cliente e lifetime value, otimização de modelos. Você começa a falar de muita coisa que você quer otimizar ao mesmo tempo. E aí, para a gente poder apelar para os grandes números, para a gente poder ter... usar a estatística clássica, paramétrica, você precisa manter tudo constante e fazer a otimização em um parâmetro por vez, para você conseguir ter significância naquele teste de hipótese. Senão, você simplesmente não tem resposta nenhuma. E o que eu vejo muito é as pessoas, desde a coisa mais idiota possível, vamos falar de teste AB, vamos falar de entender o comportamento da mudança do layout do site. Cara, se você não conseguiu garantir o mínimo que no teste AB você tenha o tempo de carregamento dos seus dois testes igual, você não está medindo nada. Você não está medindo absolutamente nada. Ah, mas eu mudei aqui, eu mudei aqui. Se você mudou duas coisas, tipo, botão azul, botão vermelho, mais a fonte. Você já não está medindo mais nada na estatística clássica. Você já não sabe o que está impactando no quê. Você já está indo para o mundo do não paramétrico e utilizando técnicas de estatística clássica. Então, a minha impressão é que muita gente faz isso não por maldade, mas por simplesmente não saber. E assim, a gente não tem como fugir muito daquele fenômeno que ocorreu, ocorre um pouco, mas já ocorreu com maior intensidade, de um dev Python muito bom e fazer um bootcamp de ciência de dados de dois, três meses e sair como cientista de dados. Cara, não. Ciência de dados é um negócio, é um outro bicho. Não estou defendendo o academicismo, não é isso. Mas você entender quando você vai usar um método para atacar um problema paramétrico ou não paramétrico, quando você vai usar estatística clássica ou hoje, que é algo que eu não via na faculdade, mas a gente vê bastante com bastante utilização que é estatística beisiana. Cara, você está chegando em campos muito complexos e você querer reduzir isso a um bootcamp ou... Por isso que a minha impressão é que as pessoas simplesmente não sabem tanto o que estão fazendo. E aí voltamos para o que o Matheus falou. Se você não se sente confortável com esse monte de jargão que eu soltei, minimamente confortável, não estou falando que você precisa dominar, não estou falando que você precisa ser um mestre, um doutor, não estou falando que você precisa ser formado em estatística, formado em economia, mas se você não se sente confortável com esses termos, talvez um AutoML que está ali no Cloud Provider seja melhor do que o que você está fazendo, tentando fazer na mão, né? Pô, se tem a MWOPS, se tem as ferramentas, se o trabalho do cíntese de dados não é mais aquele trabalho artesanal, então para que ter um cíntese de dados? E aí a gente começa a entrar nesse tipo de responsabilidade que você comentou, né? E aí eu deixo para você comentar e depois eu complemento aqui com as minhas, com o meu pouco conhecimento aí. Deixa para o mestre. Cara, esse ponto de para que ter um cíntese de dados é polêmico, é complexo, e assim, durante muito tempo eu me fiz essa pergunta, depende muito do cíntese de dados, depende muito do tipo de do tipo de modelagem que você está fazendo, né? Eu volto muito para séries temporais porque séries temporais é um bicho muito difícil, muito complexo, você não tem bons auto-MLs de séries temporais, você tem muita coisa envolvida, você tem quando você está trabalhando com variáveis econômicas, econométricas, você invariavelmente cai no campo do small data, um exemplo mais bobo possível quando você está trabalhando um modelo que envolve PIB, PIB é uma série trimestral, PIB é uma série que você tem poucas observações, se você vai para um modelo que tem muitos hiperparâmetros, muitos nêurons, um modelo você fica sem dados muito rápido, depende bastante, quando você está fazendo alguma interação em séries temporais que demanda o campo de conhecimento do econometrista, do estatístico, você vai precisar dele para desenhar os diversos modelos, modelo Arima, entender a parte de sazonalidade, onde colocar as damas sazonais, enfim, você tem um campo de conhecimento específico, e aí que vem o papel do cientista de dados, não como cientista de dados ultra genérico, mas um cara mais especialista, que entende especificamente do campo de conhecimento que ele está trabalhando e entende econometria, entende estatística, entende métodos de otimização linear, métodos de otimização paramétrica, não paramétrica, naquele campo de conhecimento, por isso que eu falei lá no começo da nossa conversa que são bichos muito diferentes, ciências de dados quando você fala de modelos de imagem, que ao meu ver são tecnicamente mais difíceis, são tecnicamente mais complexas, mas assim, você tem, você evoluiu tanto por causa da quantidade de observações, por causa das LIBs, por causa dos métodos, que basicamente um cientista de dados, entre aspas, de bootcamp consegue fazer um modelo de transfer learning de imagem de uma forma relativamente simples, ao contrário do que quando você está falando de um modelo de séries temporais, um modelo de fraude, um modelo, modelos de clusterização são muito difíceis de machine learning, quando você usa modelos não supervisionados, que são aqueles modelos que o próprio, a própria máquina, né, toma conta de criar os clusters, você primeiro precisa corrigir algumas coisas que precisam do campo de conhecimento específico do cientista de dados, que é atribuir o peso para as variáveis, fazer engenharia de features, dado o campo de conhecimento, porque você tem um desbalanceamento nas amostras muito grande, você normalmente tem muito menos fraudes do que o seu universo, o seu campo amostral de fraude é muito menor do que é o universo de observações, me dá um exemplo bem interessante de um case que eu vi como partner, como Google Cloud Partner, junto a uma empresa de saneamento básico, acho que eu posso falar o nome, que é a Aegea, a Aegea, ela cuida de saneamento básico, distribuição de água em inúmeros estados no Brasil, especificamente a gente estava vendo no centro-oeste e tentando entender quando, tentando criar um modelo para que a Aegea pudesse tomar uma decisão entre, com as observações, com os dados, entre quando mandar uma equipe que era uma equipe relativamente barata, que era quando você tinha de fato um vazamento de água, que causava uma anomalia no consumo naquela região, ou quando você estava tendo uma fraude. Uma coisa muito interessante que a gente viu no resultado final ali no modelo foi quando a gente conversou de fato com o leiturista e o leiturista trouxe um insight de campo. Ele falou assim, cara, se você conseguir pegar os quadrantes no Maps de uma casa de esquina com piscina, pela nossa experiência de leiturista, a gente, cara, se a gente conseguir atribuir um peso maior para isso, a chance de ser uma fraude é muito maior. Assim como competição de Kaggle que eu já participei, uma competição que eu acabei indo super bem, que era sobre retinoplastia, que é a cegueira causada por diabetes, em estado avançado. normalmente quando o pessoal sai fazendo loucamente as modelagens de imagem, você tem aquele livrinho de receita básica, de unir a dimensionalidade, e isso em vários campos, diminuir destragem pixel, diminuir, tirar espectro de cor, mas aí entrou o insight de um especialista de fato, que era alguém que já tinha trabalhado com modelos de medicina, enquanto o pessoal estava se matando com modelos em preto e branco, pegando as imagens e tirando os espectros para deixar a imagem em preto e branco, ele falou assim, cara, quando a gente fala de sangue, quando a gente fala de contraste entre sangue, normalmente, quando você tira todos os outros espectros e deixa os espectros de verde, você consegue um contraste maior, é só você ver os exames de imagem, você vê as chapas de raio-x, enfim, em todos os campos, quando você tem um cientista de dados especializado no campo que entende o problema de negócio, eu acho que não é uma, não é algo que é inerente só à ciência de dados, mas a arquitetura de sistemas distribuídos voltados a resolver um problema como um todo, você precisa de alguém, quase que um arquiteto, que seria o cientista de dados, que consegue entender e resolver o problema de negócio, porque ele tem entendimento e conhecimento do problema de negócio, ele tem uma, ele é versado em resolver problemas como esse, em baixa escala, e aí, para você conseguir replicar para uma escala maior, as coisas ficam mais fáceis, você tira um monte de problema, de variável que você precisaria ter tirado ou você vai tirar ao longo da criação desse modelo, treinamento desse modelo, já no começo, quando você tem especialista, quando você não tem alguém que é tão generalista, cuidando desses pontos. Eu concordo, Thiago, e assim, concordo até mil por cento no final das contas, porque é exatamente isso que eu respondo quando a galera me pergunta do porquê de ter um cientista de dados se eu tenho todo esse ferramental que qualquer pessoa que vai no bootcamp consegue fazer, então vou mandar meu desenvolvedor ir aqui no bootcamp e já começar a aplicar machine learning nos meus problemas. Eu digo que o papel hoje do cientista de dados, além de fazer essa parte de machine learning que ela não é tão simples ao ponto de você conseguir aprender durante um bootcamp de três meses, mas ainda assim esse bootcamp de três meses vai permitir que você resolva vários problemas, vários problemas simples, só que hoje o cientista de dados ele precisa ter um conhecimento e entendimento muito bom do problema, ele precisa ir a fundo, ele sabe fazer a pesquisa, a partir da pesquisa do problema e entendimento. Então de fato você conseguir entender o que que rodeia aquele problema, coletar os dados necessários para você saber mais sobre aquele problema e aplicar por exemplo a estatística descritiva, que é a parte mais básica, para você entender o que que está relacionado com aquele problema e como que aquilo que está relacionado com aquele problema se comporta. No momento seguinte, talvez você fazer uma classificação para saber se aquele é um problema de machine learning ou aquele é um problema de matemática estatística, um pouco mais avançada, estatística diferencial por exemplo, uma probabilidade baseana ou alguma coisa do tipo. E bom, se for o caso de aplicar machine learning, tudo bem, traz as bibliotecas e agiliza o processo, mas além disso, entende que você tem que montar o input certo para que se as mesmas bibliotecas que agilizam e automatizam vários desses processos que eram artesanais funcionem corretamente e atendam as necessidades que você tenha, olha o output disso e como o síndice de dados sabe identificar se o seu modelo não está confesso, se o seu modelo não está overfitado ou underfitado, se você não tem nenhum problema de machine learning ali naquele, de engenharia no final das contas, naquele resultado e além disso, voltando na etapa de preparação dos dados, de entendimento, beleza, é um problema de machine learning, deixa eu preparar esses dados para colocar isso dentro de uma biblioteca que vai fazer um trabalho muito mais automatizado para mim, é saber como que esses dados que você vai imputar se comportem, o que você precisa fazer para que eles se comportem da melhor forma possível quando aplicados a machine learning. Então, por exemplo, você pode identificar, um cientista de dados ele vai muito bem identificar e fazer uma análise, por exemplo, de features que estão relacionadas com a sua variável resposta, mas também que são correlacionadas entre elas mesmas e fazer uma análise, por exemplo, de multicolinearidade porque uma análise de multicolinearidade entre as variáveis pode causar um viés duplo na sua previsão, ou seja, a influência de uma variável na outra, quando uma tem viés a outra consequentemente tem o viés em cima, ou seja, você vai ter um viés duplo dentro do seu modelo e isso dificilmente você vai aprender naquele bootcamp de três meses ou até algumas ferramentas hoje de alta ML já resolve isso para você e já te dizem, essa feature aqui não pode entrar, você faz um feature election ali, um feature ranking dentro do próprio algoritmo de alta ML, mas ainda assim é importante saber os porquês e o cientista de dados hoje tem muito mais um papel de saber o porquê de cada tomada de decisão e quando utilizar o não machine learning e se for o caso de não utilizar machine learning ele também vai ser o cara que vai conseguir aplicar uma estatística diferencial muito mais avançada, métodos matemáticos muito mais avançados porque hoje essa é a responsabilidade que não foi automatizada no trabalho do cientista de dados e aquilo que foi automatizado veio para somar porque ainda assim o cientista de dados muito depois de fazer todas essas inferências de entender os dados de entender o problema de pegar esses dados e fazer a estatística descritiva para entender como eles estão decidir se aquilo é um problema para ser resolvido com machine learning e fazer as transformações de entendimento necessário ainda assim ele tinha que construir o modelo ele tinha que entender o modelo tinha que fazer aquela hiperparametrização na mão, o TAN entender cada parâmetro de TAN as combinações, etc então era um negócio muito artesanal hoje é muito simples com as ferramentas então o cientista de dados ele consegue criar as primeiras hipóteses colocar isso dentro do modelo validar as métricas ver se as métricas estão ok ver se o modelo está ok se estiver ok cara, joga a primeira versão em produção e volta para as hipóteses que você colocou no seu backlog e continua provando essas novas hipóteses e vendo se as coisas fazem sentido cara, dê um próximo passo beleza, o AutoML já te ajuda a andar com tudo aquilo que você já andou e criar uma nova versão do seu modelo e vai crescendo, sabe então o AutoML como uma ferramenta de MWOPS auxilia o dia a dia do cientista de dados e da própria empresa que tem um time de dados a tornar mais ágil o processo de implementação disso no que diz respeito a machine learning então como um campo ali do MWOPS o AutoML ajuda no dia a dia do cientista de dados mas a gente tem outras etapas que é a etapa do beleza descobri uma nova informação que é relevante validei aqui nas minhas métricas específicas agora deixa eu jogar isso aqui para algum lugar usando a ferramenta de AutoML que vai automatizar muito o meu processo mas ainda assim existe todo agora um processo de validação do modelo que foi até o que o Thiago comentou quando ele falou sobre colocar um modelo contra o outro validar se de fato eles estão tendo comportamentos diferentes se o modelo que eu estou propondo ele é melhor que o modelo que está lá e o que a gente faz para deixar os dois cuidar no que diz respeito a base de treinamento e etc para deixar eles no modelo justo de serem comparáveis isso passando por um pipeline 100% automatizado depois aplicando o teste AB por exemplo 100% automatizado do uso dos dois modelos por exemplo se a gente ver e notar que foi diferente ou que o modelo que eu estou propondo mesmo depois de ter feito um retreino ou qualquer outra coisa do tipo no modelo que já está em produção ainda assim ele se desempenha um pouco melhor ele tem um pouco menos de ties o quanto que isso gera no final das contas de resultado a mais do que eu estou propondo então você coloca dois modelos em produção faz um teste AB coleta métricas isso é um outro ponto muito importante porque a partir das métricas que você vai tomar a decisão se o modelo A é melhor que o modelo B ou o modelo B é melhor que o modelo A ou se os dois são bons a gente precisa dar uma forma de juntar os dois ou otimizar os extremos deixar as vezes mais no centro então hoje o ML Ops a prática a cultura e as ferramentas que envolvem elas ajudam a automatizar aquilo que era muito artesanal e que impedia que as coisas começassem a gerar valor muito rápido enquanto muitas das responsabilidades do cientista de dados no que diz respeito a entregar valor e saber o que está fazendo se permanecem e aí é basicamente isso que eu defendo quando as pessoas perguntam então por que ainda ter um cientista de dados no meu time e não mandar o meu desenvolvedor aqui para um bootcamp para resolver os meus problemas ele vai resolver problemas problemas simples mas quando você parar por exemplo com um problema um pouco mais complexo onde exige um pouco mais de conhecimento fora da engenharia que está dentro do machine learning aí você entra numa sinuca de B que não consegue sair essa pessoa não consegue sair dali vamos falar de três problemas que são muito parecidos mas que você precisa entender qual é a implicação no negócio quando você aceita uma significância maior ou você tem o entendimento do erro tipo 1 e do erro tipo 2 que é o o score o recall do modelo vamos lá modelo de classificação de spam modelo de fraude de cartão de crédito como eu havia falado e o modelo de de uma previdência tá no modelo de spam cara é um problema se o seu e-mail que você precisava ler caiu no spam cara é mas assim acho que ninguém vai morrer por isso né assim se você está de fato esperando no e-mail você tem algum tipo de conhecimento assim você sabe mais ou menos que suas contas chegam em tal dia que os avisos chegam de uma tal forma se o seu chefe te mandou um e-mail e você não respondeu e ele caiu no spam ele vai te avisar quando você está falando em fraude de cartão de crédito você já está falando em receita você já está falando em perda de receita ou você já está falando em perda de consumidor assim talvez para sempre né se ele optar por outra loja e tiver uma experiência de consumidor melhor ou se for surpreendido numa outra loja e aquilo de fato não era uma fraude e ele não foi classificado como uma fraude até o extremo de você deixar um beneficiário de uma previdência sem o seu o seu provento né você de fato conseguir matar uma pessoa de fome ali por causa de um problema no modelo isso parece algo super simples mas assim vai da premissa do modelo o que você aceita de significância no seu modelo o que faz sentido traduzir a significância no seu modelo de negócio cara isso é se tem alguma atribuição mais clássica de um cientista de dados do que isso eu não consigo ver e tem algumas coisas que você falou que eu tenho duas observações assim eu acho que você vai concordar comigo muito do que a gente vê como atribuição do cientista de dados é o papel de um analista de dados um bom analista de dados com um bom engenheiro de dados resolve muita coisa no tático talvez no estratégico mas no tático resolve muita coisa consegue preparar muito o meio de campo ali para o cientista de dados a parte de fazer uma busca estatística descritiva preparo de dados para fazer um modelo você não precisa nem de dados de fato vamos falar de finanças clássicas ali para você fazer uma uma otimização de carteira você vai usar um Markowitz ou um Kelly Criteria para quem gosta do Taleb você conseguir juntar os seus ativos ver qual que é a como fala o quanto eles estão como fala a correlação entre eles desculpa a correlação entre os ativos você entender qual que é o excess return o sharp enfim para você conseguir montar uma carteira independente da sua estratégia talvez seja uma atribuição da analista de dados e alguém ali na frente não necessariamente um cientista de dados como a gente está acostumado a ver que a gente imagina como machine learning ou com o papel dos cientistas de dados ele vai conseguir resolver e tem uma coisa também que assim como eu tinha falado que eu ia falar um pouco sobre a evolução do que eu tenho visto seja em certificação seja nos grandes eventos de email coisa de 5, 6 anos atrás você colocar os dados dentro do notebook e fazer estatística descritiva usando um Pandas Profile da vida que é uma lib super conhecida super básica assim parece a bucharia a velocidade que aquilo que aquilo conseguia te trazer um monte de insights sobre as variáveis é brutal e talvez isso trouxe algum tipo de viés em relação de fato quanto um cientista de dados consegue resolver um problema sozinho ou escalar a resolução do problema não é mais bem por aí você precisa de muitas outras muitos outros pontos de conhecimento para conseguir gerar um insight de fato e conseguir fazer com que o seu modelo vá para a produção e seja um modelo vencedor e aí na evolução do 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 que se falava dentro das 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 da 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 do 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 é é se falava assim antes muito em métodos muito em 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 formas de resolver problema é basicamente se você for ver o lineup do do da próxima edição que vai ser em maio é vou estar lá de 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 60 de maio em valência cara basicamente todos os toques eh bloomberg steinford google ibm todo mundo falando muito de escala é fala-se cada vez menos em método em assim ciência de dados per se porque o como a gente no nosso dia a dia fala muito pouco de 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 eh ciência da computação em si sobre eh algoritmos e resolução eh de problemas no nível micro a o machine learning também ele saiu nessa discussão né mais 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 micro pra ir pra algo mais de escala de resiliência de segurança de custos eh já é meio que eh dado que o o a pessoa que trabalha com aquilo vai conseguir usar as ferramentas pra conseguir eh fazer um 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 pra resolver eh pra entender eh se teve algum erro ali na modelagem né porque hoje vê-se muito pouco eh em ciência de dados em machine learning as pessoas entendendo como fazer um teste unitário eh até porque a gente não tá falando eh não é a mesma coisa um teste unitário em em ciência da computação onde você tá falando de de eh quase algoritmos matemática aplicada que se você jogar um um número eh você vai passar por algoritmo ele vai ter que sempre cuspir o mesmo resultado você tá falando de estatística você tá falando de probabilidade então você tem que o seu teste unitário tem que entender eh e você que tá fazendo teste unitário que você tá falando de significância você falando de probabilidade no final naquele output você não tá falando de 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 exatidão então assim quantos como a gente falaria no modelo especificamente quantas epoques que eu passaria pra fazer o treinamento quantas vezes eu tenho que rodar aquele modelo com variáveis como eu falei hoje colocando usando variáveis que estão em produção não só fazendo backtest pra conseguir atingir significância pra aquilo de fato ser um teste unitário que é aceitável pra aquele modelo e pro próximo passo que é o teste de integração né então você tá falando cada vez mais de uma cultura DevOps de escala e muito menos do método da forma que foi feito qual lib você usou algumas discussões que assim prefiro PyTorch ou TensorFlow assim meio que dane-se isso entendeu tipo uma coisa que já passou você se foi usado o TensorFlow se foi usado o TPU é aí você tem que entender como você faz esse teste unitário não se reduz mais uma escolha de lib uma escolha de variável você já tá no espectro mais avançado da escala né eu ia deixar essa pergunta pro final inclusive e aproveitar o gancho que você deixou aqui eu sempre puxo muito dois temas observability e delivery sempre com viés de como funciona em produção o foco do canal é a vida em produção e uma dúvida que eu tenho é como é que vocês estão vendo como é que vocês fazem essa questão dos quality gates quando você tá montando uma pipeline pra subir uma uma API que depende de machine learning ou seja como é que é a pipeline hoje em dia como é que vocês validam isso desde das técnicas até a ferramenta mesmo o que vocês usam pra rodar um 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 teste unit desse então as coisas são muito mais até quando você fala em statistical learning as coisas são muito mais computacionalmente intensivas do que unit test comum de ciências de computação você de fato essa 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 técnica geralmente aceita de colocar modelos pra se desafiarem e você conseguir entender que o modelo ele foi mais acurado e ao mesmo tempo ele respeitou a significância que você que você deseja ele não aumentou o viés ele enfim não basta só ele ele prever melhor ele tem que prever melhor e tudo ser constante ou as coisas melhorarem é tal do ponto que eu falei da otimização de uma coisa só de você deixar tudo constante e você tentar otimizar só um ponto o que você quer otimizar o que você quer melhorar você quer diminuir o viés você quer melhorar a curaça da sua previsão enfim você tem formas diferentes só que é tudo muito baseado no volume de de dados que você tem para testar não só para treinar você colocar por isso a importância de conseguir colocar os modelos muito rápido em produção testar colocar modelos para se desafiarem muito rápido porque você está lidando com esse computacionamento intensivo quase com esse brute force para conseguir fazer esses testes para garantir a qualidade e aí volta no maravilhoso mundo das séries temporais se você não for rápido o suficiente você cai no você tem o perigo do modelo que você testou com as variáveis que você testou ele nem ao menos tem mais significância ele nem ao menos fazia mais sentido como eu falei do componente autoregressivo das variáveis quando você vê você está comparando nada com nada ou você já saiu da janela de lookback que você precisa em relação a tese de integração acho que é muito parecido ainda mais que a gente tem ido para ferramentas em cima de Kubernetes acho que GitOps é a palavra da vez para isso e aí para isso não sei se o Matheus tem visto também eu acho que o que tem sido mais difícil com cientistas de dados é fazer com que eles entendam o que é um microserviço antes você via uns notebooks umas funções em R ultra monolíticas fazendo milhares de coisas fazendo dezenas centenas de coisas de pré-processamento de processamento nos dados e entender que você tem hoje ferramentos como o hardworkflow que você consegue pegar criar uma tag de pipeline de modelagem de conseguir fazer várias microetapas porque você tende cada vez mais porque de fato é um microserviço como a gente entende hoje em construção de uma API de um sistema distribuído normal basicamente onde tudo é uma API onde tudo é construído como uma API você tem um wrapper em qualquer linguagem seja em Node seja em Go seja em qualquer coisa em Java e aí chamando um algoritmo uma função ou algum pedaço do pipeline de dados e indo para a próxima etapa até você ter o resultado final e esse shift de paradigma esse shift de mindset desculpa foi muito difícil com os engenheiros de software e é um desafio muito grande com o pessoal que trabalha com dados o pessoal conseguir entender que microserviço não é um container microserviço é um processo muito especializado já era muito difícil para o pessoal de engenharia de software o pessoal de engenharia de dados o pessoal de ciência de dados é um mundo às vezes muito distante e aí tem esse equilíbrio que é bem complexo às vezes o pessoal às vezes o melhor cientista de dados o melhor time de ciência de dados está muito acostumado a usar R como eu falei que a gente vê mais do que gostaria hoje em dia e o R é uma linguagem tipicamente monolítica a forma de programar em R é tipicamente monolítica e fazer com que ele consiga mudar a cabeça dele para não necessariamente largar o R mas conseguir fazer com que o R seja possível de entrar em produção é uma coisa muito complexa tanto é que o ano passado lá em Los Angeles na Cubecom um dos um dos talks um dos temas foi efetivamente colocando fazendo eu tenho nome aqui Alberto making complex R forecast applications into production efetivamente fazer complex R forecast não é algo que os economistas ou os estatísticos não estão acostumados mas criar uma aplicação usando o R e o spoiler é você não vai fazer uma aplicação só com o R e hoje você vê muita gente fazendo isso o cara usa o R para fazer da API ao front sabe um time que não tem não tem gente suficiente tipo o cara usa uma coisa extremamente não aplicável para construir uma API é claro que é uma lib que dá para você construir uma API em R que é o plumber dá você deveria fazer isso não é e aí como fazer para colocar isso em produção e um dos dos takeaways desse toque foi efetivamente conseguir microprodutizar transformar em microsserviços esse pipeline em R e conseguir trazer outras outras linguagens para o pipeline nem que seja para ser invólucro dessa API nem que seja usando o Express ou o Python Unicorn alguma coisa assim sabe só para ser o invólucro dessa chamada sem abandonar o R Boa e aí também das etapas de desenvolvimento de um modelo de criação de um modelo e passar isso para o processo de automação também tem aquele a etapa que me foi comentando como que a gente testa unitariamente o que a gente valida e etc assim como a gente faz em software quando a gente vai trabalhar com um projeto de machine learning a gente tem uma etapa de preparação dos dados onde a gente tem vários inputs e a gente espera uns inputs muito específicos para garantir que o dado está sendo processado do jeito certo que eu estou respeitando uma janela específica de tempo porque eu estou tratando os meus dados de uma forma correta de uma forma padronizada para que o modelo não trabalhe o dado que ele vai prever de um jeito e o dado de treino de outro por exemplo sabe e é muito comum que a gente coloque também dentro do modelo quando a gente precisa testar unitariamente uma amostra então é muito comum a gente trabalhar com a amostra nesse nosso período de entendimento de validação dos dados de saber porque é quase impossível você entrar num ambiente hoje que não é Big Data primeiro e ainda assim nos ambientes que não são 100% Big Data é muito difícil você trabalhar com os dados num formato que não sejam amostrais então a gente geralmente coloca essa etapa de olhar para o modelo de machine learning e testar ele unitariamente com dados amostrais dados um pouco mais limpos e às vezes até um pouco longe do que pode ser que aconteça realmente ali em produção mas acho que isso a gente deixa para uma etapa um pouco mais profunda de testes que é um teste mais integrado é aquele teste onde a gente vai fazer um AB é um teste onde a gente vai validar por exemplo o comportamento dos dois modelos sem sobrepor um modelo que já está em produção por exemplo a gente faz um routing da mesma requisição que entra no modelo que está em produção para o modelo que a gente quer validar durante um determinado período de tempo depois a gente valida o comportamento disso nesse momento nessa etapa de testes a gente consegue pegar o comportamento do modelo para outliers enquanto na etapa de testes unitários a gente consegue garantir que a gente está trabalhando os dados da forma que a gente esperava ali na etapa de preparação dos dados antes de imputar isso dentro do modelo e na hora do modelo a gente garante que a gente está fazendo os processos de interparametrização processos de seleção do melhor modelo os processos de avaliação do feature importance ou seja você vê que você está com muito viés para uma feature muito específica para um determinado tipo de modelo você pode levantar uma flag vermelha ali direto no seu teste unitário dado que entrou um dado a mostrar mas tem um problema no seu modelo e de cara isso é um problema ou você já pega ali nos testes unitários você não espera chegar num modelo numa etapa de teste mais avançada onde ele vai receber uma carga real uma carga parecida com uma carga real e identificar esse problema lá então logo de cara aqui você já consegue identificar alguns problemas no modelo em si no uso do machine learning dentro do seu código como código estático entende? sempre que você faz alguma alteração ali isso vai refletir diretamente nas métricas do modelo e você consegue inferir isso para pegar ali nessa primeira etapa alguns problemas alguns outros problemas eles de fato só vão aparecer nessa etapa de validação do modelo que tem várias técnicas algumas pessoas fazem direto uma bem produção algumas colocam aquele modelo mais shadow ou seja você põe um modelo para receber a mesma requisição do outro do que já está em produção para validar a resposta dos dois então você não deixa de responder com aquele que já performa bem em produção mas você valida a mesma resposta de um modelo que você está experimentando que você está propondo para ser um novo modelo produtivo já no momento de pipeline de validação então sei lá você põe ele para validar uma hora em determinado estágio da sua pipeline uma hora é muito depende do ambiente também às vezes 10 minutos é o suficiente ou alguma coisa do tipo isso é muito problema que você tem mas colocando isso dentro de um ciclo de desenvolvimento de um processo de automação são essas as técnicas que a gente tem usado ultimamente dentro de ML Ops o DevOps do Machine Learning no que diz respeito a deixa eu tirar o que está aqui na minha máquina que eu desenvolvi deixa eu validar deixa eu aplicar os testes necessários deixa eu validar que o meu modelo minimamente não foi afetado nas métricas que eu esperava logo nos testes necessários e isso vai passando para as próximas fases da esteira até que a gente garante que nas métricas depois de fazer esses testes o modelo que eu estou propondo performou melhor ou performou pior e se performou pior o quanto performou pior e se performou melhor o quanto também performou melhor então a gente mede todas essas etapas desde o começo da pipeline para saber o que a gente pode fazer para melhorar para propor um novo modelo ou para unir mesclar fazer um early dos dois que a gente está testando ali sabe então tem algumas o processo em si o fluxo ele é muito parecido com o fluxo aplicado a software mas as práticas o dia a dia a codificação em si tudo isso é muito diferente e tem uma outra coisa que acho que para a gente encerrar que eu acho muito muito engraçado até meio paradoxal que as escalas de quando você trabalha com dados elas são muito diferentes elas são muito maiores quando você está modelando cenários vamos para um problema de SNLP de otimização de preço com elasticidade de demanda como que eu vou formar o preço da minha loja do mix melhor mix de produto você pega um varejista e você está falando de centenas de cenários você está falando de uma otimização brutal com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo é que você precisa quebrar às vezes você tem 800 cenários 900 cenários 1000 cenários 2000 cenários você precisa quebrar cada cenário para você conseguir fazer sua otimização em uma o pré-preparo ou a primeira parte em uma variável só para você não entrar nesse problema da otimização não paramétrica ou da uma otimização não linear eu já caí em alguns problemas que são outro mundo quando você fala de software eu já caí em problemas que são quase que só teóricos no mundo da produção de software a gente precisou num cliente que a gente trabalhou cuidar de IP exhaustion a gente tinha um cluster que efetivamente ele tinha um ratio de criação de pods que cada pod basicamente gerava um pipeline de DAGs desses cenários que um problema ele exauria a IP de todos os ranges possíveis imagináveis da sua VPC o ratio de criação você tem problemas que se resolvem muito rápido quando se fala em otimização e problemas que demoram demais então você tem uma porcentagem desses 800 cenários 70% se resolveram muito rápido então você já partiu para a próxima etapa do pipeline você tem uma taxa de criação de pods muito alta e você cai no problema que é da exaustão não de IP mas você overload a API do Kubernetes a API do Kubernetes simplesmente não conseguir responder a taxa de criação de pods às vezes você pode cair nos problemas de muito baixo nível que nem sempre você está habituado a cair num cenário normal e isso traz ainda mais complexidade para esse papel do engenheiro de machine learning você tem muitas coisas que são só teóricas na desenvolvimento de software comum e você tem coisas que são inerentes a treinamento de modelo se você está usando um cluster para treinar modelo como eu falei se você está usando um GPU um CPU um TPU você precisa entender como os hiperparâmetros alteram o treinamento daquele modelo dependendo do tipo de máquina que está rodando embaixo então eu acho que está tudo cada vez mais indo para um mundo DevOps acho que é por isso que a gente chama de MWOPS cada vez mais para um mundo de escala e cada vez para um mundo que a infra tem um papel cada vez mais importante um entendimento da infra e a infra como ela serve esse cientista de dados que eu e Matheus citamos que é o cara que de fato conhece o problema de negócio e consegue resolver eu acho que tudo só caminhando para ser menos aquela ciência de dados aquele machine learning de 4, 5 anos atrás e para se aproximar cada vez mais de algo como o DevOps é hoje como o GitOps é hoje Bom pessoal muito obrigado Thiago pela participação eu estou saindo com mais dúvidas talvez do que conhecimentos porque é um assunto muito largo vocês falaram de muita coisa sólida que para quem não é de dados dá para ver que tem um campo vasto para se especializar é aquela história o cara do Bootcamp de 3 meses aqui não consegue nem colocar uma parada dessa introdução então fica o convite para próximos papos sobre o assunto para a gente discutir talvez quebrar o assunto em tópicos mais específicos agora porque deu para ver que tem muita coisa para a gente discutir e muito obrigado Thiago pela participação obrigado Matheus eu que agradeço a tua disposição concordo com você acho que a gente tem que quebrar em muitas coisas como já foi feito com engenharia de software no passado a discussão era feita num campo amplo que basicamente as coisas eram front-end e back-end e a gente sabe que hoje não é mais só isso a ciência de dados do machine learning também é outra coisa que nem eu eu sempre friso quando a gente fala de séries temporais é outro bicho quando a gente fala de otimização é outro bicho quando a gente fala de small data é outro bicho então a gente tem que por isso que é é importante frisar a especialização entendimento do campo de negócio e daquilo que que está que se está tentando resolver é do cientista de dados que o cientista de dados se ele for o generalista ou se ele não dominar muito o campo que ele está jogando ali talvez outras outros approaches sejam mais sejam melhores né do que do que o que um cientista de dados consegue trazer mas enfim eu agradeço bastante estou à disposição aí sempre que vocês precisarem boa eu já deixo minha polêmica aqui geralmente todo final de vídeo eu deixo uma polêmica no último foi que data match não é revolução e nesse aqui eu vou deixar que machine learning não é bala de prata a galera que se especializa em machine learning sabe que não são todos os problemas que vocês vão conseguir resolver até mais pessoal até o próximo valeu galera até o próximo